Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Pra você que é apaixonada por maquiagem e que tem curiosidade de saber sobre os produtos da She Glam que é a marca de maquiagem da Shein, esse é um canal que vai te atender super bem esse é um dos vídeos que provavelmente você vai gostar, vai se interessar e hoje eu venho com um vídeo de primeiras impressões desse spray matte fresh fixador da She Glam pra quem me acompanha lá no TikTok já sabe que eu abri um pacote, tinha esse produtinho lá pra gente fazer o teste e eu deixei claro lá que eu vim aqui pro YouTube, então cumprindo a promessa hoje eu venho com esse produto e lembrando que a gente tem mais produtos pra testar, tá? Tô aqui com a pele bem brilhosa já, porque na verdade já tem umas 3 horas que eu fiz essa maquiagem e lembrei desse produto e acho que é uma boa hora pra fazer esse teste e depois eu volto pra fazer o teste usando esse spray logo após fazer a maquiagem, tá? mas agora eu quero ver se ele vai conseguir matificar uma pele que já tá feita antes e aí a gente já sabe se vai poder levar esse queridinho na bolsa pra nos salvar quando a pele já não estiver lá tão ok a She Glam tem 3 fixadores de maquiagem não vou me lembrar exatamente qual cor que é o que mas tem um azulzinho, um lilás e esse amarelo é um spray hidratante pra todos os tipos de pele mas deixa a sua pele mais brilhosa tem o mate, que já dá uma matificada na pele e prolonga a maquiagem por mais tempo e tem o ultra mate, que é esse aqui amarelinho que promete prolongar a duração da maquiagem tem o efeito ultra mate, ele vai matificar a pele e controlar a oleosidade por mais de 16 horas e ele tem um diferencial que ele é chamado de pó líquido esse é pra pele mistas a oleosas e a aplicação dele vai depender do seu gosto, tá? você pode tanto aplicar na zona T quanto aplicar no rosto todo a embalagem deles é igual, tá? das 3 versões, muda a cor da embalagem e esse aqui você tem que chacoalhar porque tem pozinho inclusive depois eu quero fazer um teste pra ver se ele vai parecer com o Fix Matte da MAC então se você já quer saber, já deixa nos comentários que você quer comparação, tá? a embalagem é bem bonitinha e gente, parece pequeno, né? tem 55ml aqui, o Fix Plus tem 100ml pelo menos a minha embalagem, né? tem embalagem menor deles também pra ver se matifica, eu vou colocar essa cobertura aqui eu vou aplicar em um lado do rosto que a gente vai ver a diferença, né? será que vai matificar? deixa eu dar uma olhada aqui teve muito spray eu não senti sprayando na pele será que eu spray? será que eu joguei no lado errado? deixa eu aproveitar e dar uma olhada em como é esse spray faz uma névoa muito boa eu acho que eu acabei aplicando errado, acho que eu acabei aplicando só na placa e no meu rosto não acho que agora eu senti e a pele tá molhada aqui a gente vai dar um tempinho esperando secar, né? e imediatamente dar a aparência de pele molhada mesmo porque afinal de contas é um líquido em pó mas é líquido sim e eu já vou olhando aqui, ó onde eu apliquei na plaquinha tá vendo que a placa já ficou opaca? é... e você vê que tem realmente como se fosse uma água com pó aqui a gente já vê que matificou e é uma água com pó realmente, ó aqui onde tá escorrendo acho que talvez dê pra vocês perceberem enquanto eu seco eu vou dizendo pra vocês que essa bruma não contém parabenos nem álcool, nem glúten, nem silicone, nem talco é um produto cruelty free e vegano e olha gente, onde aqui ainda tá mais molhado eu imagino que é onde eu passei mais mas aqui onde já secou a gente já consegue ver a diferença da pele aqui e aqui a pele mais matificada aqui chegou a escorrer, né? olha o nariz aqui onde tinha mais acúmulo de oleosidade, né? porque é uma maquiagem que está feita mais de 3 horas continua mais brilhante mas tá mais matificada que o outro lado eu diria que para salvar o meio do dia, por exemplo provavelmente o resultado dela logo após a maquiagem já ajuda a controlar, né? porque inclusive ela vai controlar a oleosidade e aqui já tinha oleosidade na pele matifica sim mas eu acredito que realmente se você passar essa bruma logo após a maquiagem já vai evitar isso aqui, né? ao invés de ter que controlar ao invés de ter que matificar completamente vai ajudar mais ainda a controlar a oleosidade não chegar a esse ponto mas olha gostosa o toque na pele é realmente de pó mas uma camada de pó super fininha, sabe? o fato dessa bruma ser muito esvassada ajuda bastante nessa questão do pó não ficar marcado porque eu já vou dar um spoiler para vocês no da maqui a gente tem esse problema agora eu vou aplicar na pele toda balançar tá vendo que até tem a bolinha aqui para misturar realmente líquido e pó e ó eu sei que a bruma hidratante ela tem fragrância tem coco e dizem que tem fragrância no produto mas esse aqui tem cheirinho de cosmético não tem uma fragrância não é cheirosinho mas também não é desagradável gente, tá terminando de secar aqui na testa mas eu realmente tô impressionada com a... o poder de matificar que ele tem deixa a pele com um aspecto de acabamento em pó bem fininho mesmo sabe? como se você tivesse só sujado seu pincel no pó e passado não é aquele aspecto de... não chega a ser aveludado mas dá um aspecto de pó uma sensação de pó no rosto bem... realmente quando você passa o pó e vem com a bruma por cima para tirar aquele aspecto de pó é essa sensação que tem já provei na questão de poder matificar a sua pele durante o dia mesmo que você tenha esquecido de passar essa bruma específica no momento que você fez a maquiagem mas para melhorar ainda mais o resultado eu acredito que seja melhor você tirar um pouquinho da oleosidade ou com lencinhos específicos para tirar oleosidade sem tirar maquiagem ou com aquelas esferas vulcânicas que retiram a oleosidade sem tirar maquiagem tem certeza que vai melhorar vai potencializar ainda mais a ação dessa bruma mas com certeza se você aplicar a bruma logo após a sua maquiagem vai... vai potencializar você vai ter um resultado ainda melhor dessa bruma então é isso gente maquiagem renovada que... matificada e se você quer que eu faça um vídeo pra comparar o desenvolvimento dela no decorrer do dia né se vai durar as 16 horas ou mais que a marca promete já deixa aqui nos comentários que eu volto com a resenha pra vocês tá então mais um vídeo de primeiras impressões de produto She Glam e se você gosta dos produtos da She Glam e quer ver mais resenhas e ainda não é inscrito já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra sempre receber as novidades que vierem no canal tô com alguns produtos engatilhados aqui da marca pra testar e alguns já pra fazer resenha completa pra vocês aqui no canal mas se tem algum específico que você quer que eu traga pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e trazer pra vocês tá eu vou ficando por aqui mas eu te aguardo no nosso próximo encontro tá beijo e até mais